Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde decidir que sozinha eu estava Foi quando o seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Por muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi E já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração, me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho e o teu amor eram pra mim Como um sussurro ouvindo a voz do meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Por muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi E já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei meu coração, me apaixonei E com um beijo e com amor Quero encontrar você no baile da saudade Daquele jeitinho gostoso que só você sabe Os copos esfregando e eu te procurando Pra dançar bem juntinho, junto com você amor Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta! Seu carinho me beijando me fazendo enlouquecer Banda Megati! A marca do sucesso! Quero encontrar você no baile da saudade Daquele jeitinho gostoso que só você sabe Daquele jeitinho gostoso que só você sabe Os copos esfregando e eu te procurando Pra dançar bem juntinho, junto com você amor Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta! Seu carinho me beijando me fazendo enlouquecer Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta! Seu carinho me beijando me fazendo enlouquecer Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta! Seu carinho me beijando me fazendo enlouquecer Volta! Seu carinho me beijando me fazendo enlouquecer Como as ondas vão e vem você inundou meu coração Tempestade de desejos feitos chuva de verão Como um vento sopra o mar sinto tocar nas tuas mãos Deslizando meu corpo Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou prazer Na estação do nosso amor Eu tô no inverno, primavera e verão Sempre juntos nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou prazer Não tem jeito não Você é fogo e eu sou prazer Você é fogo e eu sou prazer Não tem jeito não Você é fogo e eu sou prazer Você é fogo e eu sou prazer Na estação do nosso amor Quando estamos juntos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado Eu te amo Cantar com a banda Calibso É uma honra pra mim E pra qualquer cantor do mundo Não Eu não posso negar Que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Agora a rainha vai cantar Agora a rainha vai cantar Canta Joelma, canta Canta Joelma, canta Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Em cada palavra Que você dizia Nunca menti pra você Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Que tem um grande amor Que não sabe dar valor E não sabe dar valor Depois que pede, fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama bate a porta Vai embora e deixa quem fica chorando Não vai, pelo amor de Deus, eu te amo E deixa quem fica chorando I love you Quis se amar de todo jeito Vim pra dançar a noite inteira Tupinambá O treme e terra Tocando pra gente a nossa canção Eu sou teu fã Fã de verdade Vou declarar tudo que sinto Saudades no ar Lembranças de sempre e trazem pra gente muita recordação Tupinambá Tupinambá, toca pra mim Hoje eu quero recordar Faço o treme e danço pra você Eu sou muito apaixonado Faz o treme e danço, faz o termô Love, love, love Quis se amar de todo jeito Vim pra dançar a noite inteira Do pinambá, o treme terra Tocando pra gente a nossa canção Banga Mega Pop Show Lanzinho Mix Eu sou teu fã, fã de verdade Vou declarar tudo o que sinto Saudades no ar, lembranças de sempre E trazem pra gente muita recordação Do pinambá, toca pra mim Hoje eu quero recordar Passa o teu e danço pra você Sou muito apaixonado, love Faz o teu e meu love, love, love Quis te amar de todo jeito Vou declarar tudo o que sinto Do pinambá, o treme terra Tocando pra gente a nossa canção DJ Lanzinho Mix, Brasil Mais um dia passa, fico te esperando É mais que engano, eu digo que te amo Oh, baby Chuva fina traz você Oh, mas um dia passa, fico sem te ver Uma canção no rádio, tento te esquecer Oh, baby Chuva fina traz você A janela lua me faz lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar Você chegar Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo E eu ainda te amo Fiz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver E eu ainda te amo Oh, baby Chuva fina traz você Uh, 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 uh A chuva fina traz você A janela, a lua me faz lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar você chegar Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer E eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Sei você, não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby, a chuva fina traz você Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer E eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Sei você, não sei mais viver E eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você 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 Sei que não dá pra esconder Tudo que sinto Pop, saudade de Deus Siqueira e Valdinho Siqueira e Valdinho Foi no baile Foi no baile Foi no baile Pop, pop, saudade de Deus Pop, saudade de Deus Siqueira e Valdinho Você é meu sol Você é meu sol Você me seduz Você me aquece de baixo Júlio do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Mas só um sol e acordei Hoje sou um só um Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Me dei de sonho com você Banda Mega Pop Show A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Tudo aconteceu Mas só um sol e acordei Hoje sou um só um Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você 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 Tchau, tchau.